Malta do Aço, como é que é? Espero que esteja tudo bem convosco, parecia que estava a chegar o verão e já está a ficar frio outra vez, pois está calor, pois está frio e um gajo não sabe o que é que há de vestir. Estou aqui com o meu casaquinho da Prozis que só há 5, só há 5 em The Universe e no Algarve. Portanto, exclusividade é isto, Yuri 10 na Prozis. Ora, malta, vamos falar sobre o quê? Sobre os gastos que o meu cup já teve ou quanto é que eu já gastei para ter o cup assim, porrerito para track day, nada do outro mundo, nada muito canhão, mas digamos que fiável e divertido que be. Ora, eu não vou, eu tenho aqui tudo contabilizado, que eu aponto tudo nos meus Excel, seja gasto no Honda, quando foi o GT, agora o cup, eu tenho tudo apontadinho. Não vou ler linha a linha, porque senão estamos aqui até amanhã, mas vou-vos dar assim umas luzes e depois dou-vos os custos finais que o carro está até agora. Ora, eu não vou falar sobre o preço do carro, porque isso varia, pode ser, terem a sorte de achar um cup a 1.000€, comprarem um cup a 3.000€, mas está mais arranjadinho, devaria. Mas vamos lá em gastos. Por exemplo, o meu carro levou as molas, foram 50€, o kit de distribuição original foi 137, tenho aqui um cabo de embreagem 32, um kit de embreagem 127, transmissão esquerda e direita 60€ cada uma, motor de arranque mais 60€, discos à frente e atrás da ATE, os power discs que estão espetaculares, à frente 80, atrás 45, as pastilhas são mais 30 e tal euros à frente e mais ou menos o mesmo atrás. O meu KPN de caixa, lembrando que eu não tenho a típica pá, tenho um KPN de caixa, foi 50€ no eBay. O óleo de motor, agora tenho o 300V, mais ou menos 60, 70€ para terem algum pouco de reserva para os atestos. Filtro de óleo, filtro de gasolina, líquido de direção desistida, gear protect, sei lá, correio de alternador, vedante de valvas, óleo e da caixa, velas, as velas foram mais de 46€, motor passo a passo também meti um novo, que foi 150€, bomba de gasolina, vocês aqui vão dizer, ai ganda roubo, foi 215€, mas eu meti a bomba toda, bomba, o corpo, tudo, foi-se retirar uma para a outra e fica novinho. Tampa do radiador, radiador da sofagem, batendo o apoio da distribuição, os apoios para a Aureflex foram 40€, tirantes da caixa com freio, mais 45, tubagem, rolamentos, cubo da roda, o bom cubo da roda, o que é que eu tenho aqui mais que possa ter saltado, em si, diversos líquidos, isto tudo teve que ser montado, foi mais a mão de obra, mas digamos, números redondos, eu tenho aqui, pá, de certeza que me falta aqui acrescentar mais uma ou outra coisa, mas eu tenho aqui 1780€ em material, fora, a montagem, a mão de obra, em material, tenho aqui 1780€. Depois, se formos contabilizar uns luxos que o carro tem, por exemplo, o alarme são mais 100€, as colunas à frente e atrás mais 150€, mais coisa menos coisa, o meu rádio foi 60€, o subwoofer foi 80€, a panela ronda mais ou menos os 300€, a panela Varex com on-off. Resumindo, eu entre reparações, ajustes, revisões e melhoramentos a nível de áudio, alarme, etc. Tenho aqui 2500€, fora a compra do carro. Agora, ainda há dias, houve um rapaz que me perguntou, que me perguntou não, disse-me, que me dava 2500€ pelo Cup. Quando eu, só em revisões, lhe disse, meu, eu só em revisão e melhoramentos tenho isso, 2500€ tenho eu em peças. Ah, então eu vou comprar outro. Simples. Vão comprar um depois a 2000€ ou 1800€ e depois gastam isto ou mais para pôr o carro como está. Lembrando, é um carro porreiro, foi uma revisão que eu fiz para o carro ficar fiável e com alguma potência, o carro tem 138cv, nada de especial, mas como vocês puderam ver nos vídeos já se curte bastante. Se ele está pronto, não está, o que é que falta? Falta uma boa suspensão, falta 4 bons pneus, eu queria pintar o carro, o carro tem pintura uma vergonha, está mesmo muito mal. Falta arranjar os tofos, já tem aqui, as forras de lado já estão a sair, a própria esponja está um pouco amassada, pá, é um carro com 200.000km, 205, salvo erro, já precisava desses mimings. Portanto, estes números aqui vão subir ainda mais com a suspensão, com essas coisas todas, vão subir ainda mais, eu quero meter um alternador que o meu já está a grilar. Facilmente, entre revisões, melhoramentos, peças, etc., o carro vai ficar nos 4, 5, 5.500€, na boa, sem a compra, sem a compra. Portanto, se eu metesse este cup à venda por 4.000€, chamavam-me maluco. E aí, 4.000€ por um cup, grande maluco! Que é certo é que se forem comprar um barato a precisar disto tudo, se fizerem as continhas no final, vai dar isto que está aqui, ou mais, ou mais, houve coisas aqui que eu comprei a muito bom preço, a mão de obra, o Gonçalo da 431 Motorsport fez-me um preço de irmão, filho de outra mãe, pá, e tive algumas ajudas nas montagens, por exemplo, o João da Autopartes mudou-me o óleo, etc., há coisas que, digamos que não paguei, fiz vídeos e tal, e a gente fez assim, em género de brincadeira e conteúdo para o canal. Mas, malta, foi aqui uma leve brisa do que é que se gasta para fazer um cup porrerito, que dá para andar em track day, dá para andar dia-a-dia e dá para tudo. Dá para tudo. Deixem-me nos comentários se querem que eu faça outro vídeo deste género, gastos noutro carro, outra coisa, pá, para eu ter aqui mais um temazito para abordarmos. Fiquem bem, um grande abraço, já sabem, vejam os vídeos do Cup, no track day, nas peças, etc., que o Cup tem um levado de brito e não se queixa, e não se queixa. Subscreva-me, partilhe-me, na descrição estão as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, as plataformas de apoio, está também as plataformas que dão desconto, como por exemplo da Prozis, com o Yuri 10 e outras plataformas que estão na descrição. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!